Olá, eu sou Spencer e esta é mais uma edição do InovaPush News, com notícias sobre a FINEP, que foram veiculadas entre 18 e 25 de dezembro de 2021. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal se ainda não fez. Aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Aproveita também, curta os vídeos que gostar e compartilhe-os em suas redes sociais. É tudo rápido e é de graça. Vamos passar agora para o resumo das notícias de hoje. Notícia número 1 Campo Grande entra com um projeto FINEP para a implantação do Parque Tecnológico e de Inovação, em focms.com.br Notícia semelhante foi divulgada no portal Capital News. Campo Grande poderá ter estação digital na esplanada ferroviária, na coluna Notícias de Campo Grande. Notícia número 2 Inscrições do programa Centelha Amapá são prorrogadas até janeiro de 2022. Notícia veiculada no portal do Diário do Amapá. Notícia número 3 Divulgado o resultado final do edital Tecnova 2 Portal tvcaderi.com.br Notícia número 4 Cresol viabiliza investimentos de R$ 12,3 milhões em inovações. Guia de Soluções Financeiras G1 Globo.com Semelhante notícia foi veiculada no portal NSC Total. R$ 12,3 milhões em inovações são viabilizados pela Cresol. Notícia número 5 Fomento Paraná participa em programas de R$ 1 bilhão em crédito para empresas que inovam. Agência Estadual de Notícias do Paraná Ainda, Fomento Paraná participa de programas que disponibilizará recursos para empresas. Portal Paraná Portal. Uol.com.br Notícia número 6 Ministro Marcos Pontes visita Campinas para lançamento de nova plataforma. Portal A Cidade On Campinas. Notícia número 7 Programa Centelha recebeu inscrição de mais de 510 ideias inovadoras em São Paulo. Portal do Governo do Estado de São Paulo. Notícia número 8 MCTI e FINEP lançam um prêmio para promover pesquisa em biodiversidade. Rádio Agência Nacional Empresa Brasileira de Comunicação. Ainda, MCTI e FINEP lançam um prêmio de biodiversidade. Universidade Federal do Mato Grosso. Notícia número 9 FINEP e MCTI vai investir até R$ 50 milhões na implantação de centros de inovação em todo o país. Isso é veiculado no portal da FAPESC. Notícia número 10 Governo Federal destina R$ 100 milhões para infraestrutura de laboratórios de pesquisa no país. Portal do Governo Federal. E ainda, Governo Federal destina R$ 100 milhões para infraestrutura de laboratórios de pesquisa. Portal O Brasilianista. Notícia número 11 Congresso Aprova projeto de lei orçamentária anual e garante R$ 3,184 bilhões de orçamento para o Ministério de Comunicações em 2022. Teletime News Notícia número 12 BNDES e BDMG, parceiros em cemitério da Microeletrônica. Portal Além do Fato. Uai.com.br Notícia número 1 Campo Grande entra com o projeto FINEP para a implantação do Parque Tecnológico e de Inovação. Campo Grande poderá ter estação digital na esplanada ferroviária. Na busca por recursos para garantir a implantação do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande, estação digital, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, CIDAGRO, e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o FMS, iniciou hoje estudos para apresentar projeto na Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, empresa pública ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A ação acontece pela Prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, CIDAGRO, e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o FMS. A Prefeitura vai se candidatar na linha de apoio B, parques em implantação, no qual o financiamento será de no mínimo R$ 4 milhões e, no máximo, R$ 10 milhões em recursos. O objetivo da FINEP é incentivar o desenvolvimento tecnológico local e regional, o aumento da competitividade e a interação entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, além de promover ecossistemas de inovação e da sociedade do conhecimento, As inscrições do Programa Centelha MAPA são prorrogadas até janeiro de 2022. Para maior adesão de participantes, as inscrições da segunda edição do Programa Centelha MAPA foram prorrogadas até 31 de janeiro de 2022. O Programa oferece capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso. A iniciativa é da FINEP, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do MAPA, FAPEAP. O Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Estado. O Programa disponibiliza de R$ 800 mil para financiar 15 projetos inovadores. Ao fim da etapa de seleção, os escolhidos irão receber até R$ 53,3 mil cada, mais uma bolsa de apoio técnico durante um ano. Divulgado o resultado final do edital Tecnova A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, divulgou nesta quinta-feira, 16, o resultado final, ou seja, homologado da segunda edição do Programa de Apoio à Inovação Tecnológica, o Tecnova 2. O objetivo do edital é conceder recursos não reembolsáveis, por meio de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos, bens, serviços ou processos inovadores que envolvam riscos tecnológicos associados às oportunidades de mercado. O edital FAPES nº 012-2021 recebeu 97 submissões de empresas localizadas no Espírito Santo, que apresentaram propostas de projetos de desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. Desse total, 30 projetos foram aprovados no resultado final. Cresol viabiliza investimentos de R$ 2,3 milhões em inovações. Também foi veiculada sob o título R$ 2,3 milhões em inovações são viabilizados pela Cresol. A FINEP Inovação e Pesquisa, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, já começa a colher os primeiros frutos da parceria com a Cresol, cooperativa de crédito, que representa hoje 660 mil cooperados em 17 estados brasileiros. Uma das últimas a figurar na lista de agentes financeiros credenciados pela FINEP e MCTI em todo o país, a Cresol acaba de fechar duas operações de crédito descentralizadas, que somam investimentos da ordem de R$ 12,3 milhões em inovações. Um dos projetos apoiados é o da empresa especialista em seguros, multirisco, com sede em Uberaba, Minas Gerais. Financiamento pela linha FINEP Nova Crédito, no valor de R$ 613 mil, vai apoiar o desenvolvimento de tecnologias, integrações e processos adequados aos novos hábitos de consumo. A segunda operação, no valor de R$ 1,7 milhão, foi contratada com o grupo CERILUIS, cooperativa gaúcha de serviços de energia, e prevê a extensão da rede de fibra ótica na área rural do noroeste do Rio Grande do Sul. Hoje, essa rede corresponde a 12 mil quilômetros, o equivalente a cerca de 14 cidades, e a ideia é chegar a 4.500 quilômetros de cobertura. Notícia número 5 Foi divulgada na Agência Estadual do Paraná e no Paraná Portal. Na Agência Estadual, o Fomento Paraná participa em programas de R$ 1 bilhão em crédito para empresas que inovam. No Paraná Portal, o Fomento Paraná participa de programas que disponibilizará recursos para empresas. A Fomento Paraná é uma das instituições financeiras convidadas a participar do programa Crédito de Inovação FINEP-SEBRAE, lançado em 14 de dezembro, e que irá disponibilizar R$ 1 bilhão em recursos para inovação nas micro e pequenas empresas. O objetivo da FINEP, Inovação e Pesquisa, Empresa Pública, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, MCTI, em parceria com o SEBRAE, é atender em torno de 4 mil empresas com receita operacional bruta de até R$ 4,8 milhões. A pesquisa apontou as principais dificuldades, falta de informação sobre as fontes de recursos para este fim, falta de equipe e dificuldade para preenchimento das solicitações de financiamento e ausência de certidões e garantias para obter o crédito. Para mudar esse panorama, o programa Crédito de Inovação FINEP-SEBRAE oferecerá consultoria gratuita e capacitação do SEBRAE para elaboração de propostas e submissão dos pedidos de financiamento, que terá taxas de juros atrativas, e ainda poderá conceder garantia aos financiamentos por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, o FAMP. O ministro Marcos Pontes visita Campinas para o lançamento da nova plataforma. A chamada pública destinará recursos para a implementação de centros de inovação que vão funcionar como um hub, ou seja, uma plataforma que irá reunir o ecossistema de inovação do Brasil, gerando novas ideias, projetos e pesquisas para o setor para meio de ciência e tecnologia. Os recursos para a modernização e implementação destes laboratórios são do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, disponibilizados por meio da FINEP, empresa pública vinculada ao MCTI. O Programa Centelha recebeu inscrição de mais de 510 ideias inovadoras em São Paulo. A segunda edição do Programa Centelha no Estado de São Paulo recebeu inscrição de 571 ideias inovadoras. O prazo para a inscrição na fase 1 do Programa, que teve a adesão da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e tem o objetivo de apoiar a geração de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura do empreendedorismo entre jovens de todo o país, terminou em 14 de dezembro. Essa primeira participação da FAPESP no Centelha trouxe uma série de desafios e diferentes ajustes foram necessários. O resultado final traduz o empenho de todos os envolvidos. O sucesso no desenvolvimento dos projetos aprovados será agora a próxima etapa relevante para melhor entendermos o potencial dessa importante parceria, afirmou Luiz Eugênio Mello, diretor científico da FAPESP. M.C.T.I. FINEP lança um prêmio para promover pesquisa em biodiversidade, Agência Brasil. Seminante notícia, M.C.T.I. FINEP lança um prêmio de biodiversidade, foi divulgada na Universidade Federal do Mato Grosso, e ainda o prêmio SIBBR divulgada no portal do FINEP. O evento de lançamento em formato virtual aconteceu na terça-feira 21 e contou com a presença do secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, M.C.T.I., Marcelo Morales, e o presidente da FNEP, M.C.T.I., Valdemar Barroso. As inscrições estarão abertas até 4 de março. Iniciativa da Secretaria de Políticas para Formação e Ações Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, CFA e M.C.T.I., a ser executada pela FINEP Inovação e Pesquisa, ao todo serão disponibilizados R$ 50 mil para a prevenção dos três primeiros colocados em duas categorias, Produção Acadêmica e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Notícia número 9 FINEP e M.C.T.I. vai investir até R$ 50 milhões na implementação de Centro de Inovações em todo o país. A FINEP, Empresa Pública Federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, M.C.T.I., acaba de lançar uma chamada pública para apoio financeiro a centros de inovação situados em municípios que contam com universidades, centros de pesquisa e institutos federais, mas não possuem parques tecnológicos em operação ou em implantação. Ao todo serão comprometidos até R$ 50 milhões em recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O objetivo da estação é atender a demanda de municípios que gostariam de implantar um ambiente de inovação para apoiar empresas locais e o empreendedorismo de base tecnológica. O governo federal destina R$ 100 milhões para a infraestrutura de laboratórios de pesquisa no país, divulgada no portal do governo federal. Semelhante notícia, com basicamente o mesmo texto, o governo federal destina R$ 100 milhões para a infraestrutura de laboratórios de pesquisa, foi divulgada no portal O Brasilianista. Um total de R$ 100 milhões vão reforçar a infraestrutura de laboratórios de pesquisa no país. O governo federal, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, lançou na segunda-feira, 20 de dezembro, uma chamada pública para apoiar a modernização, adaptação e compra de novos equipamentos para laboratórios voltados para pesquisa. O ministro da MCTI, astronauta Marcos Pontes, participou da cerimônia de lançamento em São Paulo e destacou a importância desse recurso para o setor. Aspas. A infraestrutura de pesquisa vem sofrendo há bastante tempo por causa do orçamento e agora com essa primeira injeção de R$ 100 milhões para infraestruturas de laboratórios. Pequenos ajustes e adaptações é um primeiro passo. É um avanço muito grande para o setor e é um ponto de partida. Agora, a gente tem a liberação do FNDCT. Então, a ideia é investir estes recursos na infraestrutura de pesquisa no Brasil e na formação de pessoas no Brasil, afirmou. O dinheiro para a chamada é oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FNDCT, e será viabilizado pela financiadora de estudos e projetos FINEP. O evento foi realizado no Hospital de Realita Albert Einstein, na capital paulista, sendo que o edital está disponível no site da FINEP e MCTI. Neste, as instituições que pretendem participar podem consultar detalhes do processo, como o prazo, quantidade de propostas e valores disponíveis. O Congresso aprova o projeto de lei orçamentária anual e garante R$ 3,184 bilhões de orçamento para o Ministério de Comunicações em 2022. Foi aprovado, em sessão conjunta do Congresso Nacional, na terça-feira 21, o relatório final do deputado Hugo Leal, PSD do Rio de Janeiro, ao projeto de lei orçamentária anual PLOA 2022, PLN 19, barra 2021. O texto aprovado prevê a destinação de R$ 3,184 bilhões ao Ministério de Comunicações, MCOM, que devem ser utilizados em programas de gestão e manutenção do Poder Executivo, cumprimento de sentenças judiciais, reserva de contingência, Conecta Brasil e Comunicação Pública. A pasta teve um aumento de R$ 58,6 milhões no seu orçamento, que deverá ser repassado para o Ministério das Comunicações no próximo ano. Desse valor total, R$ 38 milhões, aproximadamente 66%, serão destinados para reserva de contingência e o restante R$ 20 milhões está sendo destinado ao projeto Cidades Conectadas, Conecta Brasil. BNDES e BDMG, parceiros em cemitérios de microeletrônica. O BNDES e a FINEP, caso decidam, pelo fim dos aportes na Sunny Films Photovoltaicos Orgânicos S.A., na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de janeiro, colocarão outra lápide no cemitério das indústrias de microeletrônica de Minas Gerais. A empresa fabrica OPV para geração de energia solar. O fantasma setorial em Minas apareceu em 1981, na morte do mal fadado projeto da Trânsito e Semicondutores em Montes Claros. Ignorando, então, todas as bússolas do business na época, estava em pleno sertão da área mineira da Sudene. A Trânsito, diferente da Sunil, nasceu acolchambrada. Isso foi regra do primeiro fio do barbante no solo, para direcionar a enxadada e na augura do buraco do alicerce. Iniciado em 1974, reunia as excelências de mamatas políticas, além de erros como da localização. Estava diametralmente fora de mercado consumidor de chips e saturado em mordomias caribenhas em pleno semiárido. Porém, montado com o lama das botas dos generais, foi assim até o último centavo. Não deixe de conferir as notícias aqui divulgadas. Os links para o acesso ao seu conteúdo integral estão listados abaixo na descrição deste vídeo. Aproveita e se inscreva em nosso canal se ainda não fez. Aperte o sininho de notificações e curta nossos vídeos, compartilhando-os em suas redes sociais. Toda semana, diversos vídeos sobre os mais variados temas ligados ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação Brasileira são divulgados pelo nosso canal. E olha, é grátis e é rápido. Mas também só faça se puder e quiser, é claro. E você há de querer. Aproveita, faz sua crítica e dá sugestões de pauta. Muito obrigado. Paz e saúde. Paz e saúde. Obrigado.